Olha, eu não sei vocês, mas eu consumo muito conteúdo de Minecraft no YouTube desde o começo do meu canal. Eu sempre fui um, além de YouTuber, eu também sempre fui um inscrito em vários canais do YouTube e até hoje eu assisto inúmeros vídeos de Minecraft, praticamente todos os dias. Todos os dias eu assisto vídeos de Minecraft, por incrível que pareça. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito desse jogo. E é verdade, eu não minto pra vocês que eu realmente gosto desse jogo, senão eu não estaria aqui com esses canais, com esses canais não, com esse canal, com poucas visualizações nos vídeos, mas o que me importa mesmo é trazer conteúdo interessante que, primeiramente, eu gosto. Por isso que eu trago vídeos aqui pra vocês de Minecraft faz anos, mesmo com poucas visualizações. Eu não tô ligando tanto, quer dizer, eu ligo pras visualizações, claro, queria mais, mas a essência é o próprio Minecraft aqui, tá entendendo? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um dos melhores vídeos que eu assisto até hoje. Só que, toma muito cuidado, porque eles são viciantes, tá? Viciantes. É um dos melhores estilos de vídeos de Minecraft que eu gosto muito e eu vou reagir a eles com vocês agora e espero não levar strike, tamo junto, hein? Por favor, não me dá strike. Enfim, se vocês querem assistir, eu recomendo vocês assistirem de noite, antes de dormir ou até mesmo indo dormir. Sério, faça isso. É um estilo ASMR. Se vocês já ouviram falar sobre isso, continua aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Não se esquece, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal, posta dois vídeos todos os dias, menos sábado no domingo que apenas um e bora lá. Então tá, galera. Eu tô aqui dentro do Minecraft e uma das coisas que a gente pode concordar O Minecraft tem uma das melhores sonorizações, sonoplastia, sonoplastia. Uma das melhores sonoplastias de jogos já inventados. Eu sei que existe inúmeros jogos com a sonoplastia incríveis, gostosos demais também, assim como qualquer outro jogo. Mas o Minecraft, ele é diferente. Ele é diferente justamente por causa da temática dele, do jeito que ele é apresentado, e também os barulhos que eles fazem, principalmente quando está chovendo. Tem neve aqui. Enfim, acho que foi o mob que eu spawnei. Beleza. Enfim, principalmente quando está chovendo, ou quando você está construindo uma casinha, e você fica ouvindo aqueles barulhinhos de colocando pedrinha, colocando coisinhas. Olha só. Não sei se vocês vão ouvir. Deixa eu colocar aqui. Esse som aqui é muito gostoso. Cara, é muito bom. É muito bom. E há muito tempo, o som do Minecraft já foi pior do que isso, tá, galera? Pior não. Era ruim. Hoje está bom, tá, galera? Ele não tinha essa sonoplastia diferente. Que, por exemplo, se a gente está andando numa madeira, né? Ele tem um som de madeira quando a gente anda, ó. Tá vendo? E quando a gente está na terra, ele tem som de terra. E aqui em cima? O que faz? Qual é o barulho que faz? Caraca, que gostoso. Caraca, que bom esse somzinho. Enfim, vocês podem perceber que eles têm um som muito gostoso do Minecraft. Mas antigamente nunca foi sempre assim desse jeito. Todos os sons dentro do Minecraft, quando a gente andava, principalmente, era praticamente o mesmo som. O som de bater as perninhas no chão, tá? As patinhas. Os pezinhos, né, galera? Enfim, e aí com o tempo foi mudando. O Minecraft foi adicionando novas sonorizações dentro do jogo. Inclusive, eu tenho um vídeo pra gravar, que é uma atualização do Minecraft beta aí do... Do Bedrock, pra celular. Que foi uma das maiores atualizações do jogo, justamente porque eles só adicionaram música. Quer dizer, não só adicionaram música. Mas as músicas fizeram com que o jogo se tornasse muito pesado. Eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Vocês querem? Comenta aqui nos comentários. Mas enfim, agora a gente vai lá pro YouTube, porque é lá onde que tudo começa. E eu quero muito mostrar pra vocês, que é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha tela. Pronto. Essa daqui é a minha tela. Esses daqui são os canais em que eu sou inscrito. Beleza? Vocês podem ver aí, ó. Vários canais que não são tão interessantes, mas interessantes ao mesmo tempo. Tá? Enfim, tem bastante podcast, porque eu sou o louco dos podcasts. Bom, aí o que que... Normalmente eu não pesquiso sobre esse assunto. Ele aparece na minha aba de recomendação. Tá? Mas eu posso escrever aqui Minecraft ASMR, que também funciona. Tá? Minecraft ASMR também funciona. Olha esse vídeo aqui. Ele tem duas horas. Olha o tanto que eu assisti desse vídeo, galera. Meu Deus do céu. E... Ele é bom. Nossa, meu olho até lacrimejou. Vamos assistir? Vamos assistir? Galera, esse vídeo aqui é muito bom. Eu vou inverter a tela, tá, galera? Desculpa, mas eu vou ter que inverter a tela, porque eu tenho medo de tomar um flag, um strike aqui no vídeo, tá? Bom, vocês podem ver que eu assisti uma hora e 55 minutos. Provavelmente eu acabei dormindo no final. Mas eu vou tirar, tentar tirar a música agora do vídeo, pra vocês entenderem como é que funciona esse vídeo. Porque eles são... Normalmente ele tá criando um mundo novo e ele tenta se preparar pro mundo. Na verdade, ele nem tenta fechar, zerar o Minecraft. A única coisa que ele vai fazer, depende do vídeo, esse daqui, ele vai construir uma casinha, tá? Uma cabana de spruce, né? Que são essas madeiras. Sem comentário. Ele não vai falar. Somente o som do Minecraft. Ouça! Bom, eu vou parar um pouquinho, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar aonde que ele esteja um pouquinho de dia, provavelmente. Vamos ver. E aí ele continua criando a casinha dele, galera. E olha, é muito gostoso. É muito gostoso esse tipo de vídeo. E eu quero mostrar pra vocês. Normalmente esses vídeos acontecem sempre de noite e também na chuva. Porque a chuva do Minecraft é um pouquinho mais relaxante. Então a gente vai ver agora uma parte onde ele tá construindo dentro da casinha dele, ó. E agora uma parte onde que ele sai da casa dele pra, sei lá, fazer alguma coisa. E lembrando, por que que tem chuva? Porque é um estilo mais relaxante. Talvez alguns de vocês não se identifiquem com esse tipo de vídeo, porque não gostam realmente de ASMR. Mas muitas pessoas gostam desses vídeos porque eles são relaxantes. Vamos lá. Tchau. 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 Levei um susto ali Do marado dele quebrando, mano Que susto, velho Enfim, galera Esses daí são os tipos de vídeo Que eu gosto muito de assistir Eu queria mostrar pra vocês Porque, novamente, galera Eu gosto de trazer conteúdos Que eu gosto pra vocês E apresentar coisas Que eu realmente acho interessante Dentro do Minecraft Essa é a premissa do canal Nunca foi tentar ser um canal Dessas paradas megalomaníacas Bem editadas e tudo mais Bom, pra quem me conhece Sabe disso Ah, outra coisa Eu ainda acho que vou gravar um vídeo sobre isso Mas eu queria agradecer A todo mundo que vem aqui me assistir Todos os dias, tá? Valeu, muito obrigado mesmo, tá? Porque, pô Isso é muito importante Mesmo que tu não comente aqui nos vídeos Eu sei que muitos de vocês Sempre voltam aqui no canal Mesmo que ele não tenha uma edição boa Mesmo que a imagem seja ruim Justamente por causa das coisas Que eu já expliquei pra vocês Por causa do meu computador Que eu não consigo renderizar E por causa do meu tempo também Muito obrigado Verdade, galera Verdade mesmo Tamo junto Muito obrigado por que assistiu até agora Beijão, tchau, tchau Valeu Tchau 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 Tchau